Foi na tarde dessa segunda-feira, trabalho realizado pela equipe da ROCAM da Polícia Militar apreendidos numa balança de precisão, mais de 200 reais em dinheiro além de 19 quilos e 770 gramas de maconha um homem e uma mulher presos, isso tudo em duas abordagens No bairro industrial estaria acontecendo o tráfico de torpecentes e junto com o nosso serviço de inteligência começou a fazer algumas diligências e monitoramento do local indicado Eles perceberam que um indivíduo chegou até lá e posteriormente saiu com uma motocicleta de cor vermelha Essa motocicleta foi posteriormente abordada e junto com o indivíduo foram encontrados ali uma certa quantidade de substância análoga a maconha, aproximadamente 2,5 kg que estava com esse indivíduo Posteriormente continuaram as diligências, o monitoramento do local e foi percebido que uma mulher estaria saindo da residência Foi realizada uma nova abordagem, essa mulher Ela estava levando consigo dois tabletes de substância análoga a maconha E a partir desse momento foi realizada também a busca na residência que essa mulher saiu Ela mora no local e dentro de uma caixa foi encontrada junto com a droga que ela já tinha Totalizou mais ou menos 17,5 kg de maconha Então foi uma apreensão de aproximadamente 20 kg realizada pela equipe da ROCAM Os presos e a droga e os demais artigos apreendidos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Pato Branco Os dois não tem nenhuma passagem E aí E aí